Tanto que eu lutei Tanto que eu chorei Mas enfim não me entreguei Eu nunca estive só Milagres eu vivi Em meio a sequidão Mesmo eu prostrado ao chão Minha fé não entreguei Deus em minha vida Foi sobrenatural Fez da minha história Além do que eu sonhei Hoje em meus dias Entendo quem eu sou Servo do Deus vivo Menina dos teus olhos A desejada noiva do Senhor Tanto que eu lutei Tanto que eu chorei Mas enfim não me entreguei Eu nunca estive só Milagres eu vivi Em meio a sequidão Mesmo eu Prostrado ao chão Minha fé não entreguei Deus em minha vida Foi sobrenatural Foi sobrenatural Foi sobrenatural Fez da minha história Além do que eu sonhei Hoje em meus dias Entendo quem eu sou Entendo quem eu sou Servo do Deus vivo Menina dos teus olhos A desejada noiva do Senhor Eu aceito o Senhor Eu aceito o Senhor O teu tempo Todo o teu Senhor É o meu tempo Tua vontade É o que eu mais quero Deus fiel Deus fiel Deus fiel Eu aceito o Senhor O teu tempo Todo o teu Senhor Todo o teu Senhor É o meu tempo Tua vontade É o que eu mais quero Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus em minha vida Foi sobrenatural Fez da minha história Glória além do que eu sonhei Hoje em meus dias Entendo quem eu sou Servo do Deus vivo Menina dos teus olhos A desejada noiva do Senhor Eu também Com altra